Olá pessoal, eu sou o Silvio Max e hoje eu vou mostrar para vocês aqui os melhores apps para você ter Wi-Fi de graça. O primeiro aplicativo é o Instabridge. Você está na rua e precisa se conectar à internet, mas seu pacote de dados de 3G não está dando conta? Toda vez que você chega em um lugar, a primeira coisa que você faz é pedir a senha do Wi-Fi, vai viajar e não quer gastar uma fortuna em RAM. Com um milhão de pontos de acesso de Wi-Fi seguros e atualizados, o Instabridge é uma maneira muito simples de navegar na internet de forma gratuita. Todos os Wi-Fi que você vê no Instabridge são adicionados pelos usuários, pessoas como eu e você, que só querem ajudar a fazer a comunidade Instabridge a crescer. Da próxima vez que você estiver em um restaurante ou café, tente adicionar o Wi-Fi no Instabridge e veja o quanto é fácil. Quanto mais hotspots você adicionar, mais pontos você pode ganhar. Lidere o reiki da sua cidade, do país ou do mundo. Você pode obter conexões em grandes cidades do mundo, sem limitação de dados e sem custo, totalmente gratuito. E você pode se conectar automaticamente na internet, sempre que disponível. Perfeito para economizar seu pacote de dados e outros custos de RAM. E além disso, você pode compartilhar suas redes privadas e seus amigos, sem a necessidade de ter de digitar senhas longas e complicadas. O segundo aplicativo é o Wi-Fi Magic. O Wi-Fi Magic é bem parecido com o Instabridge, só que ele pode abriger outras áreas e tendo características um pouco diferentes. O Wi-Fi Magic, ele está presente em todos os continentes, inclusive em locais isolados. Ele tem uma economia de dados que hoje, em a grande maioria, se encontra dados encontrados em cloud, fotos, agendas, e-mails, etc. Onde faz a necessidade de se contratar planos de dados mais caros. Usando o Wi-Fi Magic, você está minimizando o seu uso de danos de planos de dados. Ele tem uma economia de RAMIC. Você pode saber que tarifas de RAMIC estão sendo absurdamente caras, como o Wi-Fi Magic. Encontra facilmente o ponto de acesso Wi-Fi mais próximo, evitando ser assim ou então o uso de RAMIC de viagem. Além disso, o Wi-Fi Magic, ele também pode procurar pela cidade em que você for visitar. Por exemplo, se você está viajando de uma cidade para outra, por exemplo, para São Paulo. Você pode cadastrar, procurar pela cidade de São Paulo e já salvar todos os pontos Wi-Fi que tem pela cidade inteira. Assim, quando você chegar na cidade e não tiver seu 3G ou 4G, você não precisa mais ficar caçando lugares, perguntando por senhas e nem contratando pacotes para poder procurar num aplicativo. Pois você já tem salvo e é simplesmente você tocar no botão de copiar e você logar no seu Wi-Fi, no seu sistema, beleza? Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei embaixo, compartilhe o vídeo para que todo mundo possa ver e também se inscreva no canal e favoreite o vídeo, beleza? Até a próxima e muito obrigado! E até a próxima e até a próxima!